Vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM aqui de Brasília, onde está Walter Lima. Bom dia, Walter. Ok, então, bom dia também para você, Kátia. Bom dia, ministro. Bem, ministro, a minha pergunta eu faço ao senhor. Quais as consequências para o país se não sair a usina de Belo Monte? E outra, saindo a usina de Belo Monte, que legado fica para as populações indígenas e ribeirinhas da região? Não saindo a usina, e ela sairá, não vejo razão para não sair. Nós estamos defendendo o interesse do povo brasileiro. Você acabou de ouvir um dado que eu apresentei, que somente esta usina seria capaz de atender a 40% de todos os consumidores residenciais do Brasil. Portanto, o benefício é largo, é amplo, é vasto. Mas se nós, por qualquer razão, não tivéssemos podido iniciar a construção de Belo Monte, nós teríamos que construir inúmeras térmicas a óleo, diesel, a carvão, térmicas caríssimas, energia cara para o povo, poluente, amplamente poluente, emitindo CO2 na atmosfera, ou então, nós desligaríamos, ô Walter, a energia da sua casa, da Rádio Nacional, e de tantas outras residências e de tantas outras indústrias por falta de energia, que é tudo o que nós não queremos fazer. Eu não sei se você se lembra, e o povo brasileiro também, do que foi a falta de energia nos anos 2001 e 2002, o racionamento de energia. Cada um dos brasileiros foi compulsoriamente obrigado a reduzir, a economizar 20% da energia que consumia, porque não havia energia. Nós não queremos chegar a uma situação dessa natureza, não queremos chegar. E para nós não chegarmos, teremos que prover o Brasil com a construção de hidrelétricas, que, repito, constitui a energia mais limpa, mais barata e mais renovável do mundo. O mundo inteiro se admira do que o Brasil faz em matéria de produção de energia elétrica de origem hídrica. E aqui, uma parcela da opinião, movida não sei por que sentimento, ergue-se contra a construção de hidrelétricas. Mas você me pergunta também sobre a retirada de... Sobre o legado que vai deixar para as comunidades que estão lá. Não é isso, Walter? Exatamente. Justamente o legado que fica para as populações indígenas e ribeirinhas dessa região, ministro. Muito bem. Populações indígenas. Sabe quantos indígenas serão retirados da periferia da hidrelétrica de Belo Monte? Nenhum. Zero. Essa é uma campanha insidiosa que se faz contra essa hidrelétrica. Nenhum índio será molestado, será retirado de onde se encontra. O índio mais próximo da borda do lago, quando a usina estiver construída, estará a 32 quilômetros de distância. Esse é o mais próximo. Eu acho que eu levaria dois dias para andar 32 quilômetros. Pois bem, há outros índios que estão a 500 quilômetros, 200, 800 quilômetros. Portanto, nenhum indígena será prejudicado. As populações, as demais, pessoas que estão na periferia da região, acabei de dizer, todas serão removidas, convenientemente removidas, humanitariamente removidas, para locais melhores e com melhor assistência. Portanto, todos modificarão a sua vida para melhor, não para pior.